O seminário Manuel António Pina, palavras para além das fronteiras, uma iniciativa integrada no ciclo de atividades dedicadas ao escritor e poeta, que nasceu no Sabogal e juntou na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço, na Guarda, no dia 21 de janeiro, escritores e jornalistas, amigos e admiradores de Manuel António Pina. Entre eles, José Carlos Vasconcelos, que foi categórico a afirmar que estamos perante o maior cronista português e aplaudiu a iniciativa. Desde logo se faz justiça a alguém da casa, portanto neste caso não se confirma que os santos da casa não fazem milagres, e porque acho que fazer justiça enquanto as pessoas estão vivas e bem e em plena pujança criativa, como é o caso de Manuel António Pina, que é o que está certo, é o que é adequado. No seminário participaram também, Vial Montinho, Fernando Paulo Louro, Luís Miguel Queiroz, Arnaldo Saraiva, Germano Silva e outros autores e amigos de Manuel António Pina, que mostrou satisfação pelo ciclo que lhe foi dedicado. Eu sou leitor daquilo que escrevo também, e conheço-me, e conheço aquilo que escrevo melhor do que ninguém talvez. Vamos lá, importante razão, sei que não mereço isto, pronto. O encerramento da jornada contou com a intervenção de Eduardo Lourenço, que relevou a obra poética de Manuel António Pina. Depois, Joaquim Valente, presidente da Câmara da Guarda, anunciou o lançamento do Prémio Literário Manuel António Pina, que anualmente entregará o valor de 2.500 euros, um ano para a poesia, outro para a literatura infantil-juvenil, e ainda a garantia pela Sírio e Alvim, da edição da obra vencedora. Este ciclo foi organizado pela Câmara Municipal da Guarda, o TMG e o Centro de Estudos Ibéricos. A iniciativa incluiu exposições, seminários, teatro e poesia do autor em diversos espaços da Guarda, entre os dias 16 e 22 de janeiro.